Olá galera, eu sou Douglas Top Gun, e no programa de hoje, a volta da banda Tamarindo, tocando na Legend Music Bar, o lugar da boa música. É isso aí! Ok, estamos aqui com a banda Tamarindo, nova formação. Apresente a banda Badinha. Esse é o William Moyer, nosso novo guitarrista. Eu sou a Bada. E esse é o Silva. A gente já é velho. A gente é os mesmos de sempre. E qual é a nova proposta da banda aí? Cara, então, meu, a gente... Eu e a Bada, a gente não desiste, né, cara? Eu acho que a gente quer manter o negócio vivo. E, cara, a novidade da banda é que eu e a Bada, a gente resolveu manter aquilo que a gente sempre quis desde o início, que é tocar, fazer as músicas que a gente quer, como a gente quer, e com as nossas letras, do jeito mais simples possível. E a gente, bom, a gente tá com as ideias bem legais, a gente tá ensaiando como nunca, tem umas ideias de músicas novas, novas. E a nossa principal novidade é a entrada do William, que ele é um cara que encaixou demais, 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 demais. Ele gosta das bandas que a gente gosta e trouxe outras ideias. E me chegou com um monte de ideias novas, já tem músicas novas, então a ideia é manter essas novidades a pino, assim, pra gente. Cara, eu já te conheço de algumas bandas, tipo o Animal Skin fez parte. O que tu acha que tu pode acrescentar na Tamarindo? Eu acho bacana, porque desde quando eu acompanho o trabalho da Tamarindo, bem, faz um tempinho já, a ideia é de fazer o som próprio em cima daquilo que eles sempre acreditaram, né? Em cima do som que gosta e... E assim, eu também sempre quis isso, então eu posso expressar o meu jeito de tocar ali, posso... Eles me deixam bem livre pra dar bastante ideia e fazer aquilo que a gente acredita mesmo. Cara, vocês acham que vai mudar muito a sonoridade, assim, vai pra qual lado agora, vai puxar mais pra... Nós somos o Sonic Youth, de Santa Cruz. Ui! Modéstia à parte, né, modéstia à parte. Mas, cara, vai mudar porque, bom, o William conhece Queens of the Stone Age, cara, e isso em Santa Cruz é algo difícil pra um guitarrista e ele tem muita influência de stoner. Pô, cara, massa, então, boa sorte pra vocês, legal ver a banda de volta aí. E a banda vai cantar? Sim. Agora eu sou vocal. Uma última coisa, um obrigado ao Zaka e obrigado ao Kurt, porque o Zaka emprestou o cubo de baixo, o Kurt, o de guitarra, se não fosse eles, não teria show hoje na Legend. Então é bom salientar, obrigado a eles. Ah, é isso aí, então. Confiram no Treta Rock Show, que os caras vão detonar, e boa sorte. É isso aí. Pizza e U, véio! A Gabir, a cerveja do rock. Valeu, galera, curtam, compartilhem, ajudem o Treta a seguir em frente. É isso aí. A cerveja do rock. A cerveja do rock.